Fala aí, cron de volta! E nesse vídeo, pessoal, tá dizendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Pocket Edition, pessoal. E dessa vez aqui eu vou mostrar um mapa muito, mas muito maneirinho mesmo, pessoal. Que é um mapa, né, de uma montanha russa pra vocês aqui, velho. Ela não é uma montanha russa de um mapa que era pro computador, né, mas que eles transformaram aqui pro Minecraft de celular. E é muito, mas muito gigante mesmo. Olha o tamanho dessa montanha russa aqui, velho. Isso aqui é só uma pequena parte dela que eu tô mostrando pra vocês, pessoal. É muito, mas muito gigante mesmo. Então eu vou andar aqui nela, né. E é isso aí. Antes de eu mostrar, você já sabe o que fazer. Clica aqui embaixo no gostei, dá aquela voadora no joinha aí. Bora pro vídeo! Beleza, pessoal. Então a gente vem aqui, coloca o carrinho, monta nele, né. Ativa aqui. Ó, ativou. E tchacavral, moleque. Agora a gente pode só se ligar no caminho, né, pessoal. Vai, 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 vai. Bora, vai, bora, vai, bora. Ih, cara, agora embalou. Agora embalou. Galera, existem também alguns alvos aqui através do mapa. Como vocês podem perceber, ó. Não sei se vocês vão enxergar. São tipo alguns botões que a gente pode atirar, né, pessoal. São vários alvos que a gente pode treinar a nossa pontaria. Oi, caraca. Eita, caramba. Virou um carrinho aqui agora, velho. Vai, 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 vai. Tem outro carrinho aqui. Vai, quebra. Aí, quebrei. Boa, boa, boa. Partiu, galera. Partiu, então. Nossa, velho. É muito gigante. Eu coloquei de noite aqui, quer dizer, esperei ficar de noite, na verdade. Porque olha esse mapa aqui à noite, velho. É a maior montanha rusa que eu já vi na minha vida. É um mapa muito famoso mesmo, que já existe pro computador, né, pessoal. Então, irra! Ah, ele foi transformado aqui. Eita, caramba. Ô, louco, velho. A gente passa no meio da cachoeira, galera. Ih, agora ferrou. Agora a gente tá passando aqui numa montanha. Beleza. Será que vai ter mais alguma outra cachoeira, galera? Mano do céu. Vamos lá. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa aqui. Vixe, velho. Agora ficou rapidão o bagulho. Eita, caraca, moleque. Eita, mano. Já era. Ferrou, ferrou, ferrou. Uhul! Caraca, velho. Imagina isso daqui se a gente tivesse aquele óculos lá que dá pra gente enxergar tudo. É, como se fosse, mano. Como se a gente estivesse dentro do Minecraft. Raft Pocket Edition, né, galera? Vai ser muito very crazy mesmo. Beleza. Partiu subir. Olha só, tem mais um alvo aqui. Beleza. Uou! Boa, 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 boa. Eita, caramba. Mano, essa montanha-russa aqui não vai acabar nunca. Já tô até vendo, galera. Bora, então. Olha, mano. É muito bonito. Imagina quanto tempo que os caras não demoraram pra fazer essa montanha-russa gigantemente grande do jeito que ela é, galera. Nossa Senhora, velho. Dá preguiça só de pensar. Caramba, velho. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Será que estamos chegando no fim? Será que estamos chegando no fim? Ou será que não? Vamos ver aqui. Mano, que louco. Olha isso aqui. Caraca, tem umas paradas voando. Tipo uns helicópteros, que é um mapa muito surreal isso aqui. Vai, caraca! Tem um Creeper. Nossa, passei por ele. Ali mais um alvo. Beleza. Olha, tem passando por cima da praia aqui agora, pessoal. Vai, 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 vai. Nossa. Olha essas paradas aqui, velho. Muito engraçado. Aparecem uns helicópteros essas paradas aqui. Beleza. Bora continuar aqui, então. A nossa jornada épica. Por essa montanha-russa gigante. O nome dela é espaguete. Não sei porquê. 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 Nossa, velho. Mano, parece que eu vou morrer quando eu caio dessas alturas, galera. Beleza. Meu Deus do céu. É muito gigante, cara. Estou aqui há muito tempo já andando. Uou! Finalmente. Finalmente, galera. Acabou, velho. Nossa, sem sacanagem. Eu acho que demora uns 5 minutos, galera. Só de montanha-russa. Cara, é muito gigante mesmo. Mas, enfim, pessoal, se você quiser testar aí no seu Minecraft Pocket List, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo download do mapa, beleza? Então é isso aí. Esqueleto, curtiu, cara? É, eu acho que não. Mas, enfim, pessoal, clica aqui embaixo no gostei. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e... Tchau!